Fala ali de Hortano, visão, então, segunda hora já começou tensa, caveira. O negócio é o seguinte, fiz um levantamento aí, velho, esse final de semana, 150 aprovado, Polícia Militar de Minas, Bombeiro, nós passamos de 200, vocês acabaram de ver o depoimento de Daniel aí, 15º, pegamos 7º lugar ali com a Larissa, então assim, pegamos os primeiros lugares ali com o pessoal no concurso do Bombeiro, Bombeiro a gente passa de 200, porque não tem jeito, né, velho, eu que levo a frente lá, principalmente no YouTube, de Física, Química, Matemática, Matéria Peso 3, uma questão, vale 3 geografia, vale 3 de história, eu que regaço, CFO Bombeiro quer 500 candidatos por vaga aí, nós conseguimos 7º lugar, conseguimos 13º lá com o Daniel, lá só com as aulas do YouTube, né, 500 por vaga e nós conseguimos aí o 7º lugar no estado de Minas Gerais inteira, concorrência nem sei se vocês aprovaram no CFO, porque não postou nada, eu acho que a gente só esconde coisa ruim, coisa boa a gente não esconde não, né, caveira. Então, a gente preentenciar, ainda estou fazendo levantamento quando nós aprovamos, o GMBH passou de 200 também, passamos gente pra caralho na GMBH, pra caralho, igual no Bombeiro Minas, Bombeiro Minas não sou a frente, velho, não tem jeito não, não tem jeito, Bombeiro Minas não sou a frente, é só ser lá no YouTube, se você está bitolado no curso dos caras, não parou para assistir um vídeo ou outro de outros preparatórios, você vai ficar a vida inteira dependente apenas de um preparatório, não dá, né? Então vai lá, assiste umas aulas da gente lá no YouTube, assiste as aulas que você tem do curso que você comprou do Bombeiro, dos caras, e vê realmente qual que é a melhor, faça o seu julgamento aí, visão, beleza? Então assim, em cima disso aí, em cima desses números, ano que vem eu quero aumentar todos, eu quero aumentar meu número de aprovados na Polícia Militar de Minas, quero passar de 200, aproximar o máximo possível de 300 aprovados, por que não? Por que não? Você que está desacreditando do outro lado, eu falo por que não, certo? Bombeiro, eu quero chegar nos 300, que eu já passei de 200, a gente preentenciar, estou fazendo levantamento, GM Santa Luzia, quero regaçar, engol regaçar na GMBH, Caveira, e a ideia é o seguinte, o que é que eu vou fazer para tentar aumentar isso aí? Pelo menos na PM Minas nós já vamos entrar com o projeto PMG 1.0, porque eu não vou dar muita dica, porque a concorrência assiste os vídeos, vai pegar para ele, você pega muita ideia minha. PMG 1.0, além do projeto PMG 1.0, eu vou entrar ano que vem com vocês também, com o desafio, o desafio dos 100 dias, ano que vem nós vamos entrar aí com o desafio dos 100 dias. Como é que é o desafio dos 100 dias, Barão? Vai ser o seguinte, meu parceiro, todo dia, a partir do momento que saiu o edital, o edital geralmente é em torno de 3 meses, por isso que é desafio dos 100 dias, Caveira, eu vou fazer você levantar da cama já no veneno, já acelerado, já dando um pulo, um xangô para o alto, quase batendo a cabeça no teto de desespero, querendo mudar de vida, Caveira, tá ligado? Você vai levantar, parceiro, acelerado, igualzinho eu estou, vai levantar acelerado, igualzinho eu estou. Como assim, Barão? Todo dia, 5 horas, 5 e meia da manhã, até o dia de sua prova, quando saiu o edital, saiu o edital, agente penitenciário, Bombeiro Minas, Polícia Militar de Minas, GM Santa Luzia ou GM Contagem, Caveira, desafio dos 100 dias, vou levantar todo dia, 5, 5 e meia da manhã, no máximo, estourando, tá ligado? Vou fazer uma live para provar para vocês que eu levantei, vou fazer uma live tanto no canal do YouTube, tanto quanto aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, lá para quem tem visão, e aqui no Instagram, e nessa live vou entrar com motivação rasgada, que vocês sabem que a gente tem o dom, e aí O que eu vou entrar com resolução de questão de direito penal, física, química, raciocínio lógico, matemática, as matérias que eu domino que fazem parte do seu edital, certo? Vou entrar só com questão, porque a questão que passa na prova, teoria é fachada, enganação, não passa a ninguém, por isso que a gente pesa essa questão, porque um aprovado traz 10 alunos, um aluno traz um, a concorrência fica focando apenas em teoria, porque é que é manter você como aluno da vida inteira, e a gente já tem outro pensamento, enfim, resolução de questão desembolada, todo dia, de cada tópico do seu edital, por exemplo, dia penal, vou resolver questões todo dia, de cada tópico do seu edital, no dia que chegar o dia da sua prova, você vai ter resolvido uma pancada de questão, você vai ter resolvido tanta questão, tanta questão, que o que cair lá na prova, você já vai ter visto na prática com antecedência, ou seja, se você se prepara, antes do inimigo entrar na sua casa, a probabilidade de você derrubar ele é maior, caveira, tamo junto, desafio dos 100 dias, assim que sair o edital, e ano que vem, PMG 1.0, rasgando, meu parceiro, a caminhada só acaba quando alcançamos a farda, caveira, ó, a ideia é a seguinte, meu parceiro, vou colocar meu concorrente para levantar de madrugada, ou então ele fica para trás, vou colocar também, final de semana, seu acabou, viu doutor, acabou essa graça de final de semana, os caras te levantou, te colocou em cima e você não está fazendo na frente, pois é, pois agora você vai fazer, porque senão você vai ficar para trás, caveira, estou acelerado, e vou acelerar você também, pode comprar a ideia, porque senão você fica para trás, meu parceiro, final de semana vamos abrir turma presencial aí, só resolução de questão, quem for da redondeza de Monteclari, ó, Brasilinha, Pirapora, Diamantina, Janaúva, Porteirinha, pode cair para Monteclari, que agora vocês tem preparatório de qualidade, todo sábado, todo domingo nós vamos turar, concorrência agora não vai ter final de semana de descanso não, ou vocês acompanham, vocês ficam para trás, abre preparatório aí, para as cidades ao redor da sua cidade, porque as pessoas que acompanham você, merecem sair, porque eles te levantaram, meu parceiro, você tem muito mais mídia que eu, mas quem é a essência, não tem concorrente, visão, não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão, mais forte, mais forte, LJ Tano, a minha voz está mais forte que as suas, eu sou sozinho, de novo, LJ Tano, a pergunta não é quando será a prova, mas sim, se estaremos preparados, top, aí sim, aí é visão, não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão, ele, J Tano, qual é a sua missão, ele, J Tano, quem é que você faz, nós deixamos a concorrência para trás,